Ao lado de um carro desse aqui, fiquei pequenininho, né gente? Na verdade, já sou pequenininho. Do lado dessa Amarok Extreme Highline, gente, qualquer um fica pequeno. Aliás, você fica gigante, porque essa aqui é a Diesel V6 2021 e abaixo da FIPE. Sabe quanto custa a FIPE dela? 308 mil reais. E tem bônus, tem desconto de 9 mil. Vai comprar essa joia aqui, sabe por quanto? 299 mil. Vem correndo comprar o seu sonho aqui, Amarok V6 2021, a Diesel, aonde? São marcas Autoshop e Outlet dos carros em contagem. Essa é bruta, viu? Essa é bruta.